A gente já está otimista, estou muito feliz. É bom demais, muito feliz. A alegria dessas mulheres tem um motivo. É nesse lugar que elas receberam o diploma do primeiro curso profissionalizante para diaristas, que segundo o IBGE é a maior categoria profissional para mulheres no Brasil. O curso foi idealizado e organizado pelo projeto SOS Vila Torres, criado no início da pandemia para ajudar a população carente do bairro. Como uma nova oportunidade de renda, hoje essas 13 mulheres somam com as mais de 5 milhões de empregadas domésticas do país. Então esse curso é fruto de um trabalho dos religiosos, maristas, jesuítas, redentoristas, as irmãs vicentinas, as irmãs bernardinas e também os franciscanos do Bom Jesus, que nós trabalhamos por um bom tempo e trabalhamos ainda com as cestas básicas e marmitas. E esse é o próximo passo agora, é justamente capacitar as pessoas para geração de rendas. Então uma maneira de geração de rendas é que as mulheres, as senhoras da comunidade Vila Torres, possam passar por um curso desse profissionalizante na área de limpeza, de cuidados, curso de diarista e possam então achar um espaço no mercado de trabalho. Com duração de 5 dias, o curso foi ministrado por profissionais de saúde que deram aulas para auxiliar na execução do trabalho diário. A gente teve uma discussão sobre os princípios éticos mesmo, do serviço, como funciona, o que a gente tem que saber na hora que vai atender as casas, porque a gente vai entrar em contato com muitas coisas particulares. A gente teve sobre ergonomia, que a gente sabe que muita gente faz esse serviço, é um serviço pesado e se a gente não tiver um cuidado na hora de praticar todos esses exercícios, e isso acaba prejudicando o próprio corpo. No último dia, a gente teve sobre os produtos de limpeza, para a gente ajudar a saber como usar cada coisa, onde e quando, e sem que isso também causasse um problema para elas. E nada como uma solenidade de formatura para comemorar a realização do curso. Além disso, fortalecer ainda mais esse novo capítulo na história dessas mulheres. Eu trabalhava de reciclagem, daí eu fui buscar cesta na igreja, e eles falaram para mim que tinha o curso de doméstica. Na hora que eles falaram, eu já falei para colocar meu nome. Mas uma renda para mim, porque eu estava sem nada, só reciclagem, é muito cansativo. Porque pegar uma vassoura e varrer a casa, todo mundo sabe, mas a maneira de você pegar a vassoura para varrer a casa, né? Então tem essas coisas, tinha algumas coisinhas, alguns detalhes, algumas coisinhas que se você não sabia, a gente ficou sabendo. E daí, da mesma forma, também coisas que eu sabia, as outras pessoas não sabiam, eu passei também. O curso ainda possa aprimorar ainda mais, né? Possa aprimorar mais ainda, mais a fundo ainda, para a gente aprender mais. Aplausos 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 Aplausos